Os filhos de Dona Janete foram obrigados a abandonar a faculdade porque ficaram sem dinheiro após os bandidos roubarem 11 vacas da família. Trinta dias eles ficam atadinhos assim, daí a gente passa a soltar, eles passam a pastar e comer ração. São seus filhos de pelo? Meus filhos de pelo, é. São de estimação para a senhora? Ah, sim. Dona Janete se desdobra nos cuidados dos bezerros que nasceram no sítio. São filhotes dos animais que ficaram para trás depois que 11 das 30 vacas leiteiras foram levadas pelos criminosos. Sento saudade delas? Ah, sim. Se eu visse elas hoje, não precisava nem me mostrar o animal, mas eu já reconhecia elas. A propriedade fica na zona rural de Ulha Negra, a 40 quilômetros da fronteira com o Uruguai. A cidade de 6.800 habitantes teve 13 casos de abjeato no ano passado. Como é que a senhora pensa que estão suas vacas hoje? Acho que foram tudo para o frigorífico, né? Devem de ter parido, porque estavam todas prenhas, né? E os terneiros, de certo, os bichos comeram pelo mato, sei lá, né? Como é que foi. Dona Janete recuperou apenas duas vacas. Elas estavam em uma propriedade onde a polícia encontrou 700 animais roubados. A novilha 97, né? Que foi a primeira que eu avistei que tinha sido roubada, né? Ela olhou para mim como quem diz, vem aqui, que eu estou aqui, né? Parece que lá no meio de tanta gente ela me reconheceu. No sítio, o casal se divide entre a lavoura de arroz, tocada pelo seu arcílio, e a criação das vacas leiteiras, que continua com a dona Janete. Mas o rebanho que ficou já não é suficiente para pagar as contas da família. O corte mais doloroso foi a faculdade dos dois filhos. Ficou tudo muito apertado, começou a faltar dinheiro e custos, aquela coisa toda, né? E aí a gente optou por parar, né? William trancou o curso de agronegócio há um ano de se formar. Sente falta da água? É, o cara sente, né? O que você espera agora, para o futuro? Justiça, né? Para que os caras sejam punidos, né? Depois do roubo do gado, o sítio foi invadido outra vez. E o que roubaram, senhor? Bateria daquela coletadeira ali, tiraram bomba injetora, tiraram alternador, bateria, bomba hidráulica. O produtor rural pode ter 30 vacas como a dona Janete ou 2.600 cabeças de gado como o seu Kelvin. Cada animal importa. Eu tenho vaca que eu vejo hoje, daqui a 30 dias eu sei que é o terneiro dela. Tu sabe que aquele terneiro que está ali costeando do outro lado é dessa vaca que está aqui. Coração te faz essa coisa do trabalho. E ele perdeu muitos. Resumindo, são 13 vacas com cria que me roubaram em fevereiro. Em junho, me roubaram 16 vacas prenhas, que tu bota isso aí, são mais 32. E mais duas vacas que nos faltaram. Então dá uma soma de 60, 59, 60 animais, né? Se tu botar em números de hoje, deve te perar um milhão de reais. A fazenda fica em Uruguaiana, na tríplice fronteira com a Argentina e Uruguai. A cidade de 126 mil habitantes contabilizou 74 casos de abgeato no ano passado. Por trás de cada número, existe uma história de perda para os proprietários e de sofrimento para os animais. Bicho também com feto na barriga, que fica tirado, o terneiro fica no costado da vaca, da ossamenta ali, às vezes pronta para parir. Seu Kelvin aprendeu a cuidar dos animais com o pai. A criação de gado, que era tradição, se tornou resistência. O abgeato já chegou a frustrar o senhor como produtor rural? Várias vezes. Às vezes dá vontade de parar. De abandonar tudo, só que... Só que isso está na veia da gente, né? Está na veia da gente, tu não consegue parar. Tu não consegue parar de produzir, porque o amor da nossa vida é o campo. O campo é... O campo é o campo é o campo.